Salve, salve galera! Boa tarde! Eu sou o Marcel, o instrutor de paraquedismo. Nós estamos aqui em Bonifisma hoje, num sabadão lindo de sol. Aqui ó, na queda livre! E agora nós vamos fazer um solto duplo com o Guilherme. E aí Guilherme? Tudo bem? Conta aí pra gente, cara! Primeiro salto! Primeira vez aqui em Boituba? Primeira vez! Já tá todo amarradão aí, todo preparado, tá nervoso? Não, ainda não! O cara sabe quando chega no avião! É! Conta pra mim de onde veio essa ideia doida de saltar de paraquedas? Dela! Me deu de Natal! Tudo bem? Presentão, hein? Vamos se jogar? Vamos! É isso aí! Então seja bem-vindo à queda livre! Vamos fazer um treinamento bem rápido e se jogar 200 por hora! Eu vou dar hora em cima! Valeu! Tchau! 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 E aí? Meu, melhor coisa que tem que fazer, cara. Você curtiu? Muito, demais. Recomenda? Para todo mundo. Quem precisar, parabéns. Valeu, Marcelo. Bem-vindo ao mundo do paraquedir. Obrigado, cara. Galera, esse aqui é o maluco do Guilherme. Veio soltar em Boituva com a Queda Livre. Vem para cá também.